O opositor venezuelano Juan Guaidó denunciou a detenção de cinco militares e dois policiais por agentes de inteligência após uma reunião na última sexta-feira. A Comissão de Defesa do Parlamento informou que, com as novas detenções, o número de militares presos por traição à pátria e conspiração, entre outras acusações, chegou a 198. Hoje, para nós, é um dever denunciar a perseguição e o desaparecimento do general Miguel Sisco Moura, dos coronéis Francisco Torres e Miguel Alberto Castilho e Pedro Carvalho, além de dois funcionários do Corpo de Pesquisa Penal Científica e Criminal. Após a sessão de terça-feira, foram registrados incidentes nos arredores do Palácio Legislativo em Caracas. Partidários chavistas insultaram Guaidó em sua saída e depois quebraram o vidro do veículo de um parlamentar. O opositor tenta romper o apoio militar ao governo de Nicolás Maduro, desde que se autoproclamou presidente interino há cinco meses. O opositor tenta romper o apoio militar ao governo de Nicolás Maduro,